E toda essa operação começou ontem à noite. Quase todos os suspeitos já tinham passagens pela polícia. Entre os presos estava Edgarzinho, que foi condenado por roubar mais de um milhão de reais de um carro forte. Os seis presos chegaram ao plantão policial por volta das dez e meia da noite, sob um forte esquema de segurança. Entre os suspeitos, Edgar do Santo Silva, o Edgarzinho, que cumpriu pena pela participação no roubo de mais de um milhão de reais de um carro forte há 20 anos. Ele e outros envolvidos estavam em uma chácara na zona rural de Birigui. Chegou mais uma notícia anônima através do nosso copom, pelo telefone 190, e por isso retransmitiram essa ocorrência para a gente. De que maneira? Essa pessoa retransmitiu para o copom que numa chácara próxima ao bairro Taquari, pertencente ao município de Birigui, estariam reunidas várias pessoas, e entre elas um indivíduo de nome Edgar. Segundo a polícia, a chácara pertencia a Agnaldo Fernando de Oliveira, o Agnaldinho, que morreu em agosto deste ano, durante uma troca de tiros, quando transportava mais de 100 quilos de maconha. Na propriedade foram encontrados 41 tijolos de maconha, totalizando 46 quilos da droga. Como a área era muito grande, então nós solicitamos o apoio do cão de faro. Nós solicitamos o apoio de uma equipe de canil, em que o cão apontou ali, logo ao lado da casa do caseiro, dois pontos contendo também enterrados, mas alguns blocos de maconha. Os três veículos que estavam na chácara no momento da operação também foram apreendidos. Bom, todos os suspeitos passaram por audiência de custódia e vão permanecer presos. O local em que eles foram encaminhados não foi informado por questões de segurança. Legenda Adriana Zanotto